Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. A audiência de instrução do caso do bebê que foi jogado no Rio ano passado deveria ter sido realizada hoje, mas foi adiada. O réu Josias Alves, acusado de jogar o filho Pablo Pietro de 4 meses no Rio em agosto do ano passado, seria ouvido hoje na audiência de instrução. Mas duas testemunhas de acusação faltaram, uma delas a mãe do menino, Cleudes Maria. Por isso a audiência foi adiada para maio do ano que vem. O bebê desapareceu no dia 14 de agosto do ano passado. O pai teria jogado no Rio durante uma briga por pensão alimentícia. O casal estava em uma canoa. Cleudes Maria chegou a ser presa, mas foi solta depois que Josias confessou o crime. Os amantes da gastronomia terão uma nova opção aqui na capital. Uma galeria vai abrir na sexta-feira e vai reunir bares e restaurantes. Bares, restaurantes, tudo reunido em um só espaço. A galeria tem seis operações gastronômicas e é ligada a um shopping. Nós estamos entregando um espaço e um conceito que, na nossa opinião, e com a ajuda divina, será uma referência na gastronomia da nossa cidade, que merece empreendimentos iguais a este. A nova opção gerou empregos diretos e indiretos nesse fim de ano. Foram 163 diretos e mais de 800 indiretos. Só este restaurante de comida regional empregou 23 pessoas. A gente já está fazendo bastante treinamento. Então, assim, é algo realmente novo. A gente está fazendo treinamento com todos da galeria ao mesmo tempo, para que todos tenham a mesma linha. E a gente quer que o cliente chegue em um lugar, onde seja um lugar realmente novo, um lugar realmente diferente de Manaus. E que também traduz um pouco esse momento que Manaus está vivendo. Já neste bar de comida oriental, 28 pessoas conseguiram trabalho. Sabemos que estamos em crise, mas aqui a gente não pensa nisso. A gente quer desenvolver o Estado, quer fomentar o turismo. Nós estamos empregando diretamente 28 pessoas. Isso me agrada muito, porque a gente consegue mudar o cenário da nossa cidade. O Ítalo tinha saído do antigo emprego há seis meses. E na galeria, ele vai trabalhar como bartender. Além da gente lidar com algumas bebidas premium e alguns coquetéis bem diferenciados, com conceitos, rituais diferenciados, tem também a questão do atendimento. O atendimento também era um pouco carente nessa região do país. Só que a gente teve um treinamento bem legal. E a gente vai ter um atendimento diferenciado também para o cliente. O espaço vai abrir para o público na sexta-feira. A violência tem preocupado os taxistas. Os assaltos frequentes fazem com que eles dobrem os cuidados na hora de pegar um passageiro. E alguns até pensam em abandonar a profissão por causa do risco. O relato é preocupante. Já fui sequestrado. Não sei se era sequestro ou se era assalto. Alguém botou a arma na minha cabeça. E eu acho que a gente morre também mais, não porque seja herói, o impacto. E eu peguei na munhaca dele, no cano do revólver e tentei tirar. Como o seu Messias, existem muitos taxistas que passaram momentos difíceis nas mãos dos assaltantes. Os casos são tantos que esse, com mais de 30 anos de praça, pensa em abandonar a profissão. Dá aquele impacto na pessoa, na gente. A gente fica com medo. Pensa em parar de trabalhar, vender o carro, fazer tudo a gente pensa. Segundo o sindicato, em média, cinco taxistas são vítimas de algum tipo de violência por dia. Assalto. Tem todos os dias a taxista. Assalto. Leva celular, leva o carro, leva a renda do colega. Esse ano, três taxistas foram mortos durante assaltos. Ano passado foram quatro. Essa semana, um taxista foi esfaqueado por um casal de assaltantes que se passou por passageiro. Ele está internado e o casal foi preso. A Secretaria de Segurança diz que não há muito o que fazer. A polícia não tem como antecipar esse tipo de crime. Ela tem como solucionar. A gente é solidário com a categoria dos taxistas e está disposto a, junto com eles, procurar soluções que possam fornecer a eles mais segurança. Uma lei municipal estabelece que cabinhos de segurança sejam instaladas dentro dos táxis. Mas, para a categoria, não é viável. O custo é muito alto. E não era totalmente segura, porque tinha para-brisa, que tinha que fazer a blindagem, a própria porta. Então, muita gente não se interessou. Você fica preso dentro de uma jaula, sem, vamos dizer assim, sem você ter nem um movimento. O valor das cabines chega a R$ 4.500,00 e mesmo blindadas, para eles a proteção é parcial. Por isso, a categoria não quis fazer financiamento e instalar. Hoje, 4.100 taxistas registrados trabalham em Manaus. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. O que 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 foi o Boletim Tempo. 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 O Boletim Tempo.